Fala galera, beleza? Hoje estou aqui na Feira do Rolo de Sorocaba, hein galera? Vamos dar uma olhada aí, dar um passeio, um rolê Mostrar pra vocês aí como que é a feira. A feira é grande, hein? Começa aqui, pessoal, ó E vai até lá dentro, depois dá a volta Vou mostrar pra vocês aí, beleza? Deixa o like e bora lá E aí, pessoal? Deixa eu atravessar a rua ali Vamos ver se vai achar alguns games Algumas coisas interessantes também A TV entrou, a TV entrou Os brinquedinhos aí Tô com o Rolinho de PS2 aqui, ó Beleza? Corote Corotinho tem também ali, hein? Puxadeira Pneu aí, ó Deu bom, viu? Vamos lá, galera Galera Galera, cada ano está crescendo Não vai nessa feira, cara Essa feira está gigante, pessoal Eu acho que só perna para a filha do Guarulhos Vai conferir lá De tamanho assim Aqueles vãozinho de tudo CCE aí A mandioca, a mandioca Quem gosta de mandioca aí? Mel Fica na meia, tem de tudo, ó Os brinquedinhos Ferramenta aí, galera Olha os brinquedinhos Olha os brinquedinhos aí, galera Olha os brinquedinhos Olha os brinquedinhos Olha os brinquedinhos Dead Pooh E Wolverine aí, ó O pessoal aproveitando a hype aí, ó Olha os brinquedinhos Qual que é isso? Olha o Guão Olha o Guão Qual é o nome daquele personagem? Esqueci do... Muppance Baby lá Não é É assim, olha o vídeo aqui, ó Tudo, ó A nojinho É É É É É verdade mesmo É Viajei agora É Então, imitação, imitação aí Eles imitaram, hein E aí E aí E aí Tem bastante galeria Aqui ó A pessoa vai subir Vai subir até lá em cima lá e até lá embaixo Um monte de galeria aí Como se fosse um shopping Bem organizadinha essa feira viu galera Feira de Sorocaba aí Tem tudo Olha aí galera Rompas, calçados Brevidos, games Olha aí Aí galera Beleza pessoal, aqui que é o ponto que a gente ficava Aqui ó, fazendo as trocas de games Perto da casinha de administração Aqui, ficava a galera aqui Batendo papo sobre games, fazendo trocas Aqui era o ponto do encontro das trocas de games Quem lembra aí, aquela época aí Comenta, depois foi proibido trocar games Foi proibido entrar com games, agora tá liberado Mas pena que o pessoal se humira né Mas era da hora hein galera Trazia caixas de games pra trocar Nossa, era bacana demais Vendia jogos também E aqui é a feira do rolo galera Aqui é bem organizadinha aqui dentro ó A parte de dentro é bem organizada Lá fora é meio bagunçado né Aqui o pessoal paga uma taxinha Pra ficar todo mês entendeu Pra ficar todo mês aí o pessoal paga uma taxinha Pra administração ali Aí tem a segurança também Mas lá fora É tudo meio largado né galera Como vocês viram lá Beleza? Vamos lá comer agora um churrasquinho Um pastel, um caldo de cana E é isso aí galera Já já né mostra lá fora ó Galera aqui a parte da feirinha ó E aí a parte dos colos de bebe Olha lá como eu passei agora Fábio de cana E a parte da praça de alimentação Olha lá Os banheiros Os banheirinhos Eles vendem os queijos aí de Minas Os queijinhos de Minas É galera, acabei pegando o Super Nintendo E um controlinho de 64 ali Rapaz amigo meu E bora lá pessoal Caçada na feira do rolo de Sorocaba Agora vou mostrar lá fora pra vocês hein Olha o caldo de cana Esse caldo de cana aqui o pessoal faz filme Estava tomando ali galera Que delícia o caldo de cana hein Olha pão de 500ml 500ml meio litro Olha aqui ó Praça da alimentação aí Dá um tourzinho Te dá uma olhada aí Aqui ó Quadra K Quadra J Quadras aqui ó Esse corredor aqui só de loja Olha aí Artesanatos A hora aí galera Galera já parti Estrela na feira aí Soltaram a direita de terra aí Quando vocês giram o canal Quase 10 anos de canal galera Quase 10 anos Após o primeiro vídeo de feira do rolo hein Eu tive banca galera Era bem aqui ó Tá vendo ó Onde ficava a minha barraca Vou mostrar pra vocês A minha barraca na feira aqui galera Era aqui ó Ó Ficava mais ou menos aqui nessa A13 aqui ó Tá vendo ó Ó A minha barraquinha de games aí Aqui ela cheia de barracas pessoal Acho que o dono deve ter vendido Sei lá hein Ó Tem até galinha Galinha aqui ó Galinha Ah galo é galo Quanto é o galo índio hein amigo? 70 70 galo índio Ô da hora Bom saber Como comprou minha chacrinha Hehehe E bora lá Nossa tava pra churrasco aí Acho que é pau pra martelo né Aquele cabo com martelo Olha o controlinho aí Cigarro Vamos filho Vamos filho Vamos Cabem os games Cabem os games O pessoal faz a limpa galera Cheguei meio tarde O pessoal chega cedo aqui mano Se tiver algum game mesmo quebrado o pessoal compra Olha os microondas né Tô precisando de um mas Esse dia fui comprar um microondas cara Fez baratinho pra mim lá Cheguei lá ligava tudo só que não esquentava mano Microondas só não Daí ele falou É tá funcionando Só nem esquenta Olha o aparelho aí Sabe aqueles duas pontas? Vamos embora hein Olha os brinquedinhos Olha o Silvio Santos Ih agora subiu o Silvio Santos hein Ha 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 Agora tá raro hein Olha o Silvio Santos aí galera Ha ha Vai virar relíquia agora hein E aí Fala amiguinho É com 1800 né É você viu É mesmo Caramba Caramba Ai Silvio É Da hora Esse é original mesmo pra gente Quem comprou comprou Quem não comprou já era né Joguinhos ali também Máscara do Hulk É a mãozinha também né Do Hulk Olha o minigamezinho do Sonic aqui ó Ah você comprou umas quebradas né Olha aí galera Aquaply ó Da hora Olha os brinquedinhos aí Olha o pessoal que curte brinquedos aí ó Vamos fazer uma caçada nessa feira aqui que vale a pena Nossa cara Nossa cara até o Como que é o nome daquela série hein Caraca agora Deixa uma marcada aí galera Aquela série que eu culto pra caramba agora Como que é o nome daquela série da Máscara ali ó Ah agora esqueceu Eu vou deixar É não não é outra É outra Ai eu mesmo Tá ligando 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 Comprou uns livros aqui também hein galera É bom que vem na feira pra comprar livros cara Comprei pra minha esposa Ficou interessado Os livros aí tudo é boa ação pra ir É tudo a boa Não dá não não Aí tá bom Dez pontos cada livro Incentivar aí Pessoal Nossa hein Ah mas não dá tá É muito grande Tá até o pessoal indo embora já Ficou muito bom a asfaltada aqui hein Tudo de De chão De terra galera Era um pó que passava carro Olha os brinquedinhos lá Olha quem curte Olha as bonecas Brinquedos Tampou aqui não dá pra ir lá O cara devia ter deixado uma passaginha aqui né No meio aqui pra galera entrar lá Dar uma olhada ó Né Foi mal feito aqui ó Não sei se é pra evitar de criança também tá indo lá Olha a Mônica lá ó Olha a Mônica lá galera Olha lá Olha lá Aqui é duro criança ela também começa a mexer com o bebê de brinquedo né E acaba não comprando ó Sei lá Masaridade Galera depois vocês comentam aí no vídeo aí se essa feira aqui é maior ou é menor que a de Guarulhos viu Que é grande viu Eu acho que é um pouco menor sim viu Opa E aí Opa As panelas Mais um tourzinho mesmo viu galera aqui Vai pra tá mostrando tudo Vai pra fazer um registro aí Feira do rolo de Sorocaba 2024 Ó o vinil do Roberto Carlos TV 180 Tá funcionando essa televisão? Ou não? Funciona aí? Ela tá funcionando só que ela tá com a faixa do lado Ah tá Ela era do meu Usas TV Daí ela deu a faixinha do lado Entendi Eu nem fui ver na verdade Mas tá barato hein, valeu Ó o trenzinho Ó o trenzinho Ó o notebook Notebook da Viya aí 80 reais Caraca, 80 reais no computador galera Sony vai ó Que ele é bonzinho Vai viu Quem curte computador essas coisas aí É isso Aquelas lojas por jato Tá com a Coca-Cola O dinheiro é valorizado É loja da alegria Não é rouba de noite Vendo de dia Vendo de dia Vai pra cá pessoal Ó Não é rouba de noite Vendo de dia Loja da alegria Sai daí o prédio aqui Olha ali Gigantesco Pessoal que mora nesse prédio aqui Vai dar pra caçar as coisas aí Lá no prédio Tô com um binóculo Ó Aquele ali é meu Manda o pix pro vendedor O cara sai na janela ali Fala Chegou alguma coisa aí Chegou algum cartucho novo de videogame aí Bateria Essa bateria não é boa Máquina de solda No caso da Antibuna Caramba Nazaridade hein galera Ó Os motor aí As bombas As plantas Tem plantas também ó Que? O pessoal tá guardando as coisas já Galera já tá Encerrando aí Já mais de meio dia A feira do rosto fica aqui no Parque São Bento Pessoal de Sorocaba Das sete da manhã Até as Duas horas da tarde hein Lá dentro fica até as duas né Aqui eu não sei se O pessoal às vezes vai embora Mais cedo Olha aí Ferramentas Ferro Metalon Opa Desculpa Olha aí ó Entendei tudo hein As louças Panelas Panelas de ferro Olha o Super Nintendo ó Acho que é só carcaça pelo jeito Quanto tá esse Quanto? R$100 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 Funciona? Funciona Funciona galera ó R$100 R$100 Caraca mano R$100 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 Vai sair um frango assado ali Vai sair um frango assado ali Ganhonas E aí galera Tá chegando a final ali ó Ali já é o final já Queira do rolo de Sorocaba Queira do rolo de Sorocaba Dá com a segurança e a qualidade dos seus resultados São a sua marca registrada Nos dias de hoje a agilidade não pode ser esquecida Pensando nisso O IDS investe para que 90% dos resultados laboratoriais Quem quer treinar aí para enfrentar o popom ó Tô na mola agora que todo mundo quer enfrentar o popom É, galera, aqui eu vou voltar que já deu Até o final, já não tem barraca mais Chegou o condomínio aqui, o apartamento aí E já era Bom, galera, então encerrando o tour aí Pela Feira do Rolo de Sorocaba, hein, galera Pegando o Super Nintendo, o controle de 64 aí Depois eu vou deixar a foto pra vocês dar uma olhada É, o rapaz deu garantia pra mim tudo Já conhecia ele também É, mas pra mostrar pra vocês e registrar, galera Como que tá a Feira do Rolo em 2024 Eu tenho vários vídeos aí, né, 2023 Fazia mais, ó, galera, acho que fazia mais ou menos Uns seis, sete meses que eu não vinha Mudou bastante, cara, cada mês que eu venho aqui Dá uma mudança Mas é mais pra registrar pra vocês verem E conhecerem também a Feira E vim prestigiar, pessoal Quem mora em outra cidade Quiser vir conhecer aí Vale muito a pena o rolê É, tem comida boa pra comer Pastel É, caldo de cana Tem muita coisa, galera E variedade de produtos também, né Que vocês viram aí Beleza, pessoal? Quem não é inscrito no canal também Se inscreva aí pra dar aquela força Tamo junto Falou, até a próxima Abraços e tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí